O Menal, alô futebol aí do meio dia, salve do covarde, um abraço carinhoso em cada um de vocês, viu? Vocês são vagabundos, covardes, ordinários, não valem nada, cara, tamo juntasso, viu? Alô, Gui Paraquedas, tô sabendo que isso é o pior deles, viu? É, meu camarada, tamo junto, viu? Tamo junto. Vamos nessa, dando início ao segundo e quem sabe desse exevo sete, o primeiro já foi vencido pelo Gui de Brasília e pelo Tavinho. E já sai na frente abrindo 1x0 no marcador. Vitão? Maurício Carvalho. Vou acompanhar contigo esse segundo sete, segundo esse que pode ser o último, né? A torcida que, pra que empate realmente, né? Independente, pra gente ter aí um terceiro tie-break mais emocionante e decisivo. É, rapaz, mais um jogaço aí na tela pra você, mais um sete emocionante. Vem a tirada do Filipinho, solta ali a covardia no tubarão voador. Tira bem da marcação, você vai ver de novo por trás da quadra, aquela visão praticamente quase que igual a deles, né? Veja lá, ó, tirou bonito no talento, Filipinho empatando o jogo 1x1. Ele levantando ali do Tavinho, aí o Gui de Brasília derruba mais uma. Não, derruba não, meu parceiro! A bola bateu no pé do Filipinho, voltou cheia de veneno 2x1. Veja lá, ó, veja lá. Chamou o tubarão, Filipinho defesaça, derrubando essa bola do outro lado. Promete, viu? Promete, você de casa se segura daí que eu vou me equilibrando daqui, cara, porque vai ser emoção até o fim. Vem o Gui de Brasília, pinga, chega bem o Negabinha. Filipinho levanta, toma, que é de graça, pega essa catapulta envenenada chamada Negueba. Meu pai do céu, ele foi lá em cima, puxou o estilingue e largou um pedregulho do tamanho do mundo para o lado de lá. Olha a marretada aí do Negabinha, hein? Olha a marretada aí do Negabinha. Chamou no martelo de tora ali, né? 3x1, abridor de vantagem, Filipinho. E Negabinha não pode ser diferente se quiser continuar vivo na grande decisão. Aí o Gui, chaque ataque, essa bola vai para fora. 4x1, começa o primeiro sete como começou, aliás, começa o segundo sete como começou o primeiro, né? Como começou o primeiro. Tem saque ali em cima do Gui, tá vinho. Vem o Gui de Brasília, testa firme, boa, salvada do Filipinho. Liga a goteira, bate biela, a carreta se choca, mas tá viva a carga, não derruba do lado de lá. Vai ter mais uma oportunidade, Gui levanta, vem, tá vinho, ela passa de graça. No alto, o ombrinho envenenado, Negueba. Vem, covarde pra você, é pouco pescoço de mola. Que absurdo, Maurício Carvalho. É, a bola acabou passando de graça, né? Os meninos puderam trabalhar na rede. E aí ele ameaçou a pancada, deixou ela de meio ali, de muita qualidade, né? Ele que tem esse, eu diria que é um cacuete de ataque, né? Essa balançada pra poder deixar o pingo. É, começaram muito melhores, né? Filipinho e Neguebinha abrindo aí quatro pontos de vantagem. É, como eu disse, né? Foi assim no primeiro set, vai repetir, mas tem que manter, né? Quando tem o pedido de tempo. Galera, segue mandando o seu recado aqui na nossa internet, né? Na nossa live. A Bia junto com a gente, o Rogério Henrique. Alô, Bob. Tamo junto, Maria Eduarda. Também ligada com a gente, viu? Sempre bom ter a sua audiência. É sempre bom ter você junto com a gente. É a final do campeonato. Boa, garoto. Boa, 0-6. Calma, Moran. Se souber nadar, vai sobreviver, né? Uma hora tem um banho no celular. Tá tudo certo, hein? Alô, Caia. iPhone novo aí pra gente, hein? Estragou. É, deu ruim, né? Solução Stories. Libera aí, iPhone 15. Vamos lá, Caia. Boa, garoto. Não seja covarde com a gente, viu, cara? Você vai revendo alguns lances da partida, quando tem um pedido de tempo ainda. Você vai vendo aí o Filipinho tomando aquele Gatorade. É a quinta etapa do Circuito Brasileiro de Futebol. Estrela Bete, junto com a gente, se crede. Na redinha. Rede EBIT Esporte. Solar Gold, o sol que se cuide. Ortega Tips. Fazendo entretenimento ser lucrativo. Umbro, vestindo os campeões, vestindo os melhores. Nestlé no trem. Se é qualidade, é Nestlé. CT Bonifácia abrindo a porta da sua casa pra receber a quinta etapa do CB Foot Estrela Bete. De ball. Essa vem com a assinatura do bruxo. Essa é o melhor brinquedo do mundo. De ball. Aí o Gui. Tavenho, levanta, vem o Gui. Chibatada pra baixo, sem massagem. Você viu enquanto eu falava aqui os nossos patrocinadores? Pareceu a lua brilhante ali, né? Chamada Sol. E olha, você que tá pensando aí em programar suas férias, entre em contato com a GMS Tour. Alô, Gustavo. Você aí que tá pensando em realizar o sonho de conhecer outros países, ou de explorar as belezas naturais do nosso Brasil. Ele tem a solução, viu? Tem os melhores pacotes, os melhores preços e um atendimento de altíssima qualidade. GMS Tour. Vai lá, realize seu sonho. É mais um charque-ataque bem aplicado aí pelo Filipinho. É mais um ponto 6-2 é o placar do jogo. Vai alisando ali com muito carinho o Adebol. O Neguebinha estuda bem o adversário. Desce o Adebol pra cima do Gui. Na chapinha dele. Tavinho levanta. Aqui vem pro Tubarão voador. Pimbolim do lado de lá. A bola não volta. Não volta de jeito nenhum, né? Com a pedrada que foi pro lado de lá. É barril dobrado. É. Alô, André Balada. Alô, Itajaí, Santa Catarina. Tamo junto, meu garoto. Vem de novo o Adebol pra cima. Pinga. Chega bem a marcação. Tá voando, Adebol. É assim que se faz, né? É assim que se faz. Ele solta a alegria. 4-6. Gui de Brasília. Veja de novo. Faz a dancinha. Malabares ali com o Brasília. Parece uns foguetinhos, né? Aí a bola vem pra cima do Filipinho. Né, Guiabinha? Levanta. Toma. Que é de graça. Defendeu muito bem lá o Gui. Vem ele na rede. Balança o chocalho. Dessa vez não hipnotiza ninguém. Dessa vez não encanta. O lado de lá e a rede danada aqui. Segura, Demão. 7-4 é o placar do jogo, hein? 7-4 é o placar do jogo. Alô, Luiz Soares. Alô, seu boneco da narração, hein? É o nosso parceiro bola, narrador, né? Gente finíssima. Dá a melhor qualidade. Deu o tom da graça. E essa bola vai voltar de graça direto pra fora, né? Direto pra fora. Valeu ali o Sambara e o Love do Filipinho na rede, né? Fazendo o lado de lá. Fremi. Maurício Carvalho. Jogo pegado. Primeiro set vencido pelo Tavinho e pelo Gui. Placar dobrado. Pro Gui e pro Tavinho não é nada bom ir pro terceiro desse nível set, né? Não pelo fato de estar na frente, mas pelo fato do desgaste do calor, né? É, o ideal seria matar esse jogo agora no segundo, né? Aperta um pouco se realmente tivemos que jogar o terceiro. E acontece muito, Vitor. Não tô falando que é o caso. Mas quem ganha o primeiro vem pro segundo um pouco mais relaxado, né? Não vem com aquele pensamento de liquidar muitas vezes. E aí é terceiro set complicado, porque a galera que ganha o segundo vem com força máxima e talvez o uso do cachinho pode deixar a boca torta lá se você voltou meio desligado, né? Mas enfim, aí o Rodionega é bem, a balança de novo, o Chocalho chega bem o Tavinho. Aí o Gui, Tavinho. Nossa Senhora, até quando ele erra ele acerta, Maurício Carvalho. Pois é, errou o golpe ali o Tavinho. Fez muita força realmente, mas errou. Mas mérito total pra duas defesas de pingo seguidas que fez ali o Tavinho, né? Ele rasgando de peito de pé, ajoelhando no chão, aumentando a amplitude, padrão fisicamente, sobrando aí o Tavinho. É, mas defendendo muito, vai se multiplicando, né? Dentro de quadra, pra não entregar o ouro, sabe da importância de vencer o segundo set. Você vê ali que ele sai vibrando, sai com a energia lá em cima e o Gui, tadinho. Tá ali meio, meio Maria Mole, né, mano? Meio mais pra lá do que pra cá. Pedido de tempo de Filipinho, né? Gui é bem a 5-8. 5-8 é o segundo set. O primeiro foi vencido num 18 a 16 eletrizante por Tavinho, hein, Gui? Isabela Eloy aqui também junto com a gente. Amigos do futebol, e tamo junto. Arbitragem chama ali, enquanto você vê aí o Gui, ó. Recebendo um gelinho pra dar aquele refresco, né, meu parceiro? Enquanto você vai vendo aí alguns lances com a nossa partida. Aí a salvada que o Maurição falou, né? Aí ele chama o Tubarão Voador, dá na orelha da Debal, mas o suficiente pra ela passar e cair do outro lado. 5-8 é o placar do jogo. Ligado com a gente também. Alô, Zé Sodré! Segura o coração, viu, meu padrinho? Segura o coração. Valeu, grandão, pela sua amizade. Tamo junto. Aí a bola vai pra cima. Vem aí o Cabeça de Ponte, balançou o Chocalho, quase que derruba a merenda do outro lado. O PING! Ali o Gui de Brasília. A cada descanso a energia é renovada, ele vem sinistro ali pra matar mais um ponto. Vem uma peitada na lua, Tubarão Voador de PING. Um curta distância, 6-8. 6-8 é o placar do jogo, vai se repetindo mais ou menos o que aconteceu no primeiro sete, né? Filipinho e Neguebinho abriram bem uma vantagem. Gui de Brasília junto com o Tavi foram em busca da recuperação e faturaram um sete. Filipinho. Negueba, boa levantada. Filipinho vem pra bola, para pela defesa ali do Gui. Já tá na rede, bate e estaca. Ponto do Gui de Brasília, mais um. Nessas horas o Lucas Amorim, né? Com certeza tá nos assistindo, torcendo aí pro Gui de Brasília. Alô, Lucão! Aquele abraço, viu, meu camarada? Tamo junto e misturado. A diferença é de um ponto, 7-8. 7-8. Tavinho, Hig 7. Filipinho e Neguebinho, 8. E a final vai mostrando muita. Emoção, né? Vai mostrando porque esses quatro jogadores chegaram pra brigar pela quinta etapa do Circuito Brasileiro de Futebol Estrela Bete. Vem mais uma vez pro serviço aí, Tavinho. E empurra pro fundo de quadro o Filipinho. Negueba, para o peito, levanta. Filipinho não acerta a diagonal, a bola fica na rede. E tudo igual é o placar de momento. E vibra, né, Malandro? E vibra, sabe da dificuldade que tá batendo no jogo ali o Tavinho. E com o erro do adversário, ele consegue empatar e entrar de vez no jogo, né? E entrar de vez no jogo. Felipe Reis, covarde, a voz do futebol. Obrigado, viu, meu amigo? Manda um salve pra Arena. No mar, em contagem. Um abraço pra toda a rapaziada da Arena no mar. Vem de novo a bola ali em cima do Gui. Levantada, bola espetada. Que espetada que nada caro. Neguebinha foi na ponta do pé, puxou essa bola. Vem no voo da Águia. Defendeu o Gui, Tavinho, levanta. Vem Gui de Brasília, chacoalha ali o tamburete. Neguebinha, a bola passa de graça. Ajusta a marcação. Vem o Gui, de novo. Comprimento, a bola bate e volta. Vamos ver o que dá. Vai voltar de graça. Vai voltar de graça no peito do Neguebinha. Filipinho levanta. Neguebinha passou um pouco da bola. Mais tiro, mais jogada da Cartola. Espetacular, o Neguebinha. Para manter a liderança do jogo. Para manter-se vivo na competição. E quem sabe levar tudo para o terceiro e desse Zé Vossete. Agora o Filipinho vai levantando ali. Lentamente é solicitado o pedido médico pelo Filipinho. É solicitado o pedido médico pelo Filipinho. Vamos revendo aí. Ô, Lucão, como é que é essa história aí, rapaz? Coração está batendo uma jala de ladrão novo. Está certo, viu, meu parceiro? Calma, Moreno. Calma, Moreno. Pior que o Moreno de um lado e o Moreno real, né? Tem que ter tranquilidade, hein, rapaz? Tem que ter tranquilidade. É final de campeonato, né, rapaz? Mexe com o ânimo de todos os envolvidos. Não somente dos atletas, né? Familiares, amigos, parceiros, investidores. Então, realmente, a galera que ama também o esporte, né? Faz muito por esses jogadores. Fica ali como se estivesse dentro de quadra, né, Maurício Carvalho? Como se fosse ele a disputar a decisão. É, já tem um tempo que o atleta quase que virou uma entidade, eu diria, né? Não é mais o atleta que vai competir e pronto. É toda uma equipe, né? Multidisciplinar. Tem médico, fisioterapeuta, educador físico, patrocinador, né? No caso, é lá, de uniforme, de suplemento. Então, é toda uma equipe, é toda uma família, cara. E quando o moleque é querido igual o Gui, a coisa fica ainda mais pra esse aspecto de família, né? Então, superentendo aí o Lucas Amorim sempre na torcida. Os atendidos no desespero. Boa. Boa noite. Boa noite. É, minha gente, Estrela Bete brilhando aqui no quinta etapa do Circuito Brasileiro de Futebol, hein? É, Cuiabá. Caliente aqui em Cuiabá, hein? Bom, tudo certo ali com o nosso Filipinho. Placar de momento, nove, Filipinho. E, né, Guébinha, oito. Tá, vem o Gui. Toma saque lá em cima do Gui. Toma esse tijolo voando aí, meu padrinho. Pegou. Chama o tubarão voador. Devolveu um míssil pro lado de lá. Nove a nove. Essa bola foi lá do outro lado da arena, viu? A bola foi lá do outro lado da arena. Não volta mais. Renato aqui junto com a gente, Pedro Neto. É, tá bombando aqui o nosso chat de futebol e corte junto com a gente, né? Final espetacular e com a narração. Como sempre, né? Do covarde. Valeu, meu parceiro. Um abraço. Um abraço pra você, viu, queridão? Sempre bom ter a sua audiência. Sempre bom ter o seu carinho, viu? Sobe o like. Vai chegando a finalíssima. Bem pancada ali pra cima. Tavenho, levanta aqui. Só cumprimentar no pingo. Paraguai, o passa à frente. Décimo ponto, Tavenho, hein, Gui? Décimo ponto, Tavenho, hein, Gui? Alô, Rodrigo. Manda um salve pra Morro da Praia. Itajuba, Minas Gerais. Estamos no Morro da Praia. Minas Gerais não tem praia, meu padrinho. Como é que é essa parada aí? Tamo junto. Valeu, desculpa a piadinha aí, mas é porque eu não posso perder a oportunidade, né? Agora o Negueba chacoalha a rede, o pescoço com tudo. Joga Sadebol pro lado de lá. 10x10 é o marcador. Laila. Tamo junto, Lailinha. Aquele abraço. Tá torcendo pra quem, Lailinha? Não precisa nem dizer, né? Covarde sabe. Covarde tá ligado. Vem de novo o saque ali em cima do Gui. Tavenho, levanta. Gui vai na frente, vai na rede. Bota a graxa na Debol. Passa pro lado de lá. Décimo, primeiro ponto. Vai chegando à reta final do jogo. Vamos chegando à reta final da partida. Vamos. Descobriu. Quem leva a quinta edição do CBFoot Estrela Bet. Arena Chefe Esporte junto com a gente. É, galera de águas lindas. Goiás. Obrigado, viu? Obrigado. Turma do G2, BH também. Ligadaça com a gente. Vem aqui o Cabeça de Pote. Bota a diagonal em jogo. Fez defesa lá o Tavenho. Vem na rede. Tubarão voador. Bateu ali na Moringa. Na defesa do Filipinho. Chacoalhou. Defendeu. Vem de novo o Tavenho. Ele usa. Vem de novo o saco lá em cima do Filipinho. Né, Guéba? Tem defesa do lado de lá. Vem de novo o Tavenho. Desce a marreta. Bola bate e volta. Tavenho com ombro envenenado. Gui de Brasília. Mais um chaque ataque eficiente. Vibra demais, né? Vibra demais. Eu avisei, né? Parecia um replay, como tá aparecendo ainda, do primeiro set. O Filipinho e o Negabinho abriram vantagem. O Tavenho e o Gui tiraram a vantagem. Passam à frente e impõem três pontos a mais. Então vai dificultando a parada pro lado de lá. Marques Antônio, narrador, manda um abraço aqui pro Coroa e pros professores da Arena. Tamo junto, viu? Canedo Goiás também ligado com a gente. Alô, Jonatas Rocha. Obrigado, viu? Obrigado demais. É excepcional ter a sua audiência. Outra tijolada do Tavenho lá em cima do Filipinho, né, Guiaba? Levanta, Filipinho. Chama no lobby, chama no lobby. Acha bem o espaço no fundo de quadra. Tavenho tentou cobrir. Não conseguiu. 11h13. 11h13 vira o lado. Vem aí, Filipinho. Você ligado com a gente pode adquirir os produtos da Umbro. Basta você mirar a câmera do seu smartphone. Vem a levantada. Aí, Filipinho. Balança o chucalho. Tavenho foi lá conferir. Não volta essa bola, né? Não volta essa bola. Mandar um abraço especial aqui para o Gui Brisa, lá de Sapucaia. Ligado com a gente. Você é um covarde, cara. Tamo junto, viu, meu irmão? Valeu demais a audiência. Valeu demais aí a sua companhia. Galera, ligada com a gente. 12º ponto em curta ali. A diferença cai para um, né? Cai para um. Filipinho, né, Guiabaia na frente. Filipinho e Neguebinha na frente. Alô, Roberto Miguel. Alô, Davi Souza. Alô, tropa do estagiário. Tamo junto, é misturado. Vem um tubarão voador ali. Duguinha, mais um 14º ponto. Vai afunilando, vai afunilando. Chagas, Cauã, João Pedro. Toda rapaziada aí ligada com a gente. Obrigado, viu? Obrigado. Alô, Renan Suporte. Você é brabo, viu, filhão? Você é o cara. Verdade nu e crua. Vitão, partida caminhando para a parte final, né? Tá vindo aqui impondo bastante. Se o Gui não sentir nesse arretinho final, não vamos ter o terceiro não, cara. Pode fechar a porteira e subir para o lugar mais alto sozinho, né? Sozinho que eu digo, só eles dois. Vem de novo aí o Gui. Tá longe da rede. Balança o Chocalho. Chega bem ali o Filipinho. Negueba. Diagonal. Tá vindo o Levan. Tá vindo o Gui. E pingou legal! Olha, Maurício Carvalho, esse moleque, ele é um absurdo à superação. É o seu sobrenome e corre em suas veias, né? Porque vai ser danado assim aqui em Cuiabá. É, e agora acabou o sol, né, Vitor? Continua muito calor, mantemos aí os 37 graus. Porém, o sol já entrou atrás aqui da montanha, né? Montanha não, né? Atrás dos camarotes ali já não aparece mais tão forte na quadra. Mas o calor segue muito intenso. É gigante, né? 15 e 12. Tijolada na paralela. Neguebinha foi buscar. Chama o Tubarão, voador, ela bate e volta. Filipinho. Neguebinha levanta. Vem Filipinho. Balançou o pote e derruba ali o Chocalho Maroto na frente do Taminho. Que nada pode fazer. Tá certo, né, seu Renan Danado? Tá certo, viu? Tô ligado em você, viu, meu camarada? Tá passando batido não, hein? Galera da BB de Belo Horizonte também ligada com a gente. Obrigado demais. Vem de novo o Gui de Brasília. Vem de novo o Gui de Brasília. 16 a 13, Maurição. O funil tá ficando apertado, cara. O funil tá ficando fechadinho. Quem será que vai pro lugar mais alto do pódio? É 16 a 13. Vitão. Maurício Carvalho. Informação da quadra auxiliar, né? Brisa e Sandrei acabaram de vencer a disputa de terceiro lugar. Então vamos nessa. Vem aí o cabeça de pote acertando mais uma no fundo de quadra. Mas, meu amigo de casa, se der, tá vindo o Gui. Não adiantou nada ser terceiro lugar. Ele passa à frente. Assume a liderança. Vai ficar ali com 310 pontos à frente o Tavenho, que vai pra 5.710. Enquanto o Brisa e o Sandrei chegam a 5.400. A liderança da Liga Brasileira troca de nome. A liderança da Liga Brasileira passa pra outras mãos. É a mão de Luiz Otávio, nosso querido Tavenho. E ele vem pra definir o campeonato, né? Pra coroar essa belíssima campanha. E, poxa, não serviria de nada ser o primeiro lugar se não fosse campeão, né? Porque ele, com o segundo mesmo, com a disputa de terceiro lugar lá do Brisa e o Sandrei, ele passaria só por 10 pontos. Mas agora não. Ele vai ficar aí pelo menos 310 pontos à frente. Então essa reta final de ano promete. Mais uma covardinha aí, Dona Gabinha. 15 e 16. 15 e 16 é o marcador. Vem o saque lá pra cima do Gui. Tavenho, levanta. Vem o Gui de Brasília. Chacoalha o pescoço. É match point. Maurício Carvalho. É match point. É momento decisivo na quinta etapa do Circuito Brasileiro de Futebol. Esse point que pode fechar, como você diz, e coroar aí o novo líder da Liga Nacional, né? Que pode ser o Tavenho. Jogaram muito bem. Permaneceram à frente a maioria do tempo. É merecidíssimo, né? O Tavenho que é um atleta realmente completo. Tá muito focado, muito dedicado. É muito preocupado com a parte física. E tecnicamente também atende muito bem o Tavenho. E o saque vem de novo ali pra cima do Filipinho, né? Que é bem atento à acelerada. Tem defesa. Vem aí o novo 0-1 da parada. Pra fechar o campeonato, cara. E provar que Cuiabá foi o início de tudo. Aonde esses caras juntos ganharam o TAF. E voltam pro lugar mais alto do pódio na quinta etapa do Circuito Brasileiro de Futebol. Estrela Bet. Ganhando o bicampeonato. Faturaram em BH. Vem pra Cuiabá de novo. Vem sendo o calor. Vem sendo a liderança de dois anos à frente da Liga Brasileira de Futebol. Vem sendo tudo e a todos. Um abraço apertado no Zidane. Solta um sorriso, meu...